Foi realizada nesta quinta-feira a passagem de comando do 19º Batalhão da Polícia Militar em Teoflotone, no Vale do Mucuri. O Tenente-Coronel Rafael Muniz passou o comando da unidade ao Tenente-Coronel Wellington Campos. A unidade militar é responsável pela segurança pública em 21 cidades do Nordeste Mineiro. Já a Polícia Militar em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, está sob novo comando. Assumiu na manhã desta sexta-feira o comando do 70º Batalhão da Polícia Militar, o Tenente-Coronel Dantescan Serra Soares. Já na tarde de hoje, será a passagem de comando do 44º Batalhão da Polícia Militar em Almenara, também no Vale do Jequitinhonha. O Tenente-Coronel Marley Navarro passará a direção ao Major Kleber Rodrigues. Está aí a informação de troca de comando.